1, 2, 3 e... Seu amor me pegou Seria tão forte com o teu amor Nunca te ouve, então te ouve Tá bom, tá bom o início pra vídeo Eu sou o Rafael Cerqueira Edivan, é hoje Paulo Lopes E este é o Psico... Play Que lixo Este vídeo foi gravado na Clínica de Psicologia Rafael Cerqueira Duarte Psicoterapia, saúde mental e desenvolvimento pessoal Vamos juntos construir um mundo em que a ansiedade e a auto-sabotagem não ditam as regras em nossas vidas Rua Arandu, 205, Brooklyn, Novo, São Paulo Agende sua consulta Vem tomar um café comigo e conheça meu trabalho Eu espero você aqui Olá pessoas, a gente vai falar um pouco sobre a Pabllo Vittar E por que ela canta muito mal E se você conhece alguém que tem esse julgamento, digamos assim, musicalístico, né? Se tem alguém erudito o suficiente pra falar isso aí na sua timeline do Facebook Manda esse vídeo pra ela É, tá parecendo o seu café Tudo bem Lá pra que a gente grava à vontade, viu? Que é mais tranquilão A Clínica, ela promove isso aqui nas pessoas A tranquilidade Já vai falar a vontade Já vai falar a vontade Primeira coisa, quer ver? Edivan, quem é Pabllo Vittar? Uma cantora Desenvolva Uma cantora do Brasil, do cenário nacional? Pabllo 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 Vittar, como ele falou, é uma cantora do cenário nacional Ela é transexual, ela tá tendo uma representatividade LGBT bem grande E a gente ouve muitas pessoas falando que ela canta mal Que ela tem uma voz ruim Fica fazendo memes, sabe? Com a voz dela E eu acho que a questão aqui Ela realmente canta mal? Esse é um problema dela? Então, pelo que a gente vê, as pessoas justificam textões, memes e até recortes de vídeo Onde a Pabllo Vittar aparece, assim, zombando ou falando mal da música dela Justificando pelo fato que ela canta mal E que não merece, tipo, sei lá, a fama que tem Ela parece que ela ganha um prêmio Não sei se é aquele do Faustão Eu conheci ela aqui no prêmio como revelação do ano e tal Pra mim, assim, eu não faço ideia desse prêmio porque eu não acompanho Mas... O que você tem contra o Faustão? Eu não tenho nada contra o Faustão Inclusive eu gosto do Faustão Ele é meu brother Ô louco! Ele vai entrar nessa porta agora Só falta, né? É mentira Porque esse, Paulo, é o arquivo confidencial Não, acho que, Paulo, o que acontece bastante é assim Como que eu levantei até essa pauta pra gente trazer a ideia, né? É que essas críticas pra Pabllo Vittar Independente aqui se a gente gosta da música dela ou não É que as pessoas maqueiam um preconceito Sei lá, pras questões LGBT, pra transexualidade Falando que ela canta mal, desmerecendo o trabalho dela E por que que eu falo isso, né? Porque se você pegar, sei lá, diversos outros cantores, bandas A música, o sucesso, ele tá muito, assim, relacionado Tá relacionado a diversas coisas que não necessariamente só cantar bem Porque se não, assim, um monte de gente não ia fazer sucesso Que não tem essa voz toda, né? Sem falar que outras, né? Tem um sucesso sem um estrondoso Porque tem uma voz fantástica Também Canta muito bem E não teve nenhum sucesso Você tem que considerar também que a música Pra algumas pessoas ou pra maioria delas É uma questão de identificação, né? É uma questão de você escutar a música O enredo da música, a sonoridade, as palavras que tem na música Vai fazer você chamar a atenção pra você escutar esse tipo de música Às vezes tem uma música que a maioria das pessoas considera ruim Que você também acha que é ruim, mas você gosta Porque o importante não é uma música ser Ela ter, por exemplo, uma sonoridade perfeita Ter notas perfeitas Aí depende do público Justamente, tem público que quer que fique assim Tem público que não tá bem Você já escutou música clássica, Rafael? Lógico Você gosta? Gosto O tempo todo? Com certeza não Digo a mesma coisa A gente quer ouvir Sapa Criu Sim Porra, eu sempre gostava do Sapa Criu Qual era a música que era a barata dela? Não, não era do Sapa Criu, não Caramba, é Toda vez que eu cheguei em casa A barata da vizinha da minha cama Existe aí uma questão de musicalidade, de perfeição Sei lá, uma originalidade erudita Não, mas você gosta? Gosta Você já escutou? Sim Vai escutar de novo? Sim Em todos os momentos? Não E acho que também tem Quer ver? Eu vou dar um exemplo aqui Dois exemplos que eu acho que abrange bem Se você pegar, por exemplo, o cenário da música punk A música punk não tinha uma instrumentalidade tão complexa Até famoso assim, tem poucos acordes Só que era uma música que tinha uma questão de revolução, de protesto E é isso que chamava aquele público que também tinha aquelas ideias iguais Vou dar outro exemplo Se você pegar as músicas de sertanejo universitário Que basicamente são questões de corno e questões amorosas Porque é uma coisa que é uma característica do brasileiro Não ser corno, esperamos que não Mas ter esse sentimento mais aflorado Ter essa coisa de amor, de sentimento Sofrência Eu estava percebendo que você estava querendo buscar essa palavra E tem uma... é uma questão de representatividade Acho que para a gente não se alongar muito A ideia é que, assim, se você olha a Pabllo Vittar e não gosta Você não é o público-alvo disso Só que você ficar fazendo meme, falando que ela canta mal E comparando a outros artistas, não sei o quê Porque, meu, dá uma revisada nos seus pensamentos Porque isso é preconceito Isso não é opinião de música Até porque ninguém é tão erudito assim Tem gente erudita e que conhece tanto música Se conhece mais, a galera está ouvindo coisas Que não são tão complexas quanto você acha Mas, às vezes, essas pessoas eruditas E que têm um conhecimento musical muito maior Às vezes não dê problema no fato da Pabllo Vittar Não cantar tão bem Porque a gente chega e fala assim Não, olha, comparar, como a gente já viu As pessoas comparando a Pabllo Vittar com o Fred Mercury Gente, não dá Não tem como comparar uma coisa com a outra Ah, mas os dois são representantes do público LGBT Não, não é Não é A Pabllo Vittar é uma representante do público LGBT Nitidamente no comportamento Na forma como faz a música Na forma como ela atua Na forma do discurso dela Fred Mercury, não Ele era um cantor muito bom De rock De rock Que tinha elementos, sei lá Da vivência sexual dele nas músicas Tinha, mas isso não era o fome O público dele queria ouvir rock É igual a gente estava conversando do exemplo Antes de gravar do Legião Urbana Que as músicas É a mesma questão É a mesma questão É o cantor que também Que é homossexual Mas as letras dele Acho que uma ou duas músicas Tem algum aspecto que ele fala isso daí Mas as músicas dele não representavam a homossexualidade Elas representavam a música Simples, uma música boa Rock O próprio comportamento dele social Também não estava vinculado a isso Sim Diferente da Pabllo Vittar Que tem uma representatividade naquele núcle E canta basicamente para esse público Então, acho que para fechar A questão principal é Pense se você não está maquiando o seu preconceito Numa crítica Evite fazer comentários, memes E compartilhar coisas que Você acha que está falando sobre musicalidade Na verdade está transparecendo aí Uma questão de preconceito Uma questão que pode fazer outras pessoas sofrerem Posso só dar uma diquinha? Pode, uma diquinha Uma diquinha, tá? Vai lá na sua timeline E vê Sabe, vê os seus outros desafetos musicais E vê se você fez um textão também Ou vê se você fez um meme Alguma coisa Se você não fez para essas outras pessoas E fez para Pabllo Vittar E fez para Pabllo Vittar Pensa direitinho Vê se realmente o seu problema é a musicalidade Ou a sexualidade Segunda diquinha Se você não gosta Só não escute É Você tem essa opção O Spotify está aí para isso Você não é obrigado a escutar Tanta coisa que eu não gosto E eu sou obrigado a ouvir Porque é popular alguma coisa assim Nem por isso Eu saio recrutado Existe fone de ouvido para isso Streaming de música Se liberte, amigão Se liberte para a música Você perde para o que você quiser Você quiser também Você quiser também Mas que não mate ninguém É isso aí É isso aí Como a gente pode encerrar Com jogral de novo Este foi o Psy Com Cast Não play Ai que burro Ai que burro Para sempre E não tem Amigão Para sempre Obrigado.